Olá pessoal, o Mundo das Invenções vai iniciar mais um projeto, vou fazer o pulverizadorzinho para o tratorzinho, você já conhece aí, quem me acompanha, aí o tratorzinho já tem bastante emblema, mas falta o pulverizador, a minha ideia era fazer um pulverizador utilizando aquelas bombas elétricas, mas a verba agora não dá dono não, para comprar o reservatório, a bomba, todo o sistema lá, sairia muito caro, aí eu estava vendo o vídeo daquele pulverizador da KINAP, é um que é tipo de carriola, achei interessante, ele utiliza a bomba costal, para bombear, aí eu gostei da ideia, aí eu já vou fazer para o meu tratorzinho desse jeito, aquele sistema lá do pulverizador do tipo carriola da KINAP, só que no meu caso, vou utilizar no tratorzinho, ele vai ser apertado no levanto, o tratorzinho, tem que fazer a cruz para levantar, a roda não tocar no chão, pronto, e os gancinhos, é complicado para fazer vídeo, é assim mesmo, é assim mesmo, aqui é horrível, é a bicharada aí zoando, quando ele volta, aí fica zoando aqui, quando ele volta já atrás de mim, é assim mesmo, é assim mesmo, é o som da bicharada, aí pessoal, tem aí um projetinho que vai gastar pouco material, ele tem um pedaceiro de pulverizador aqui, vai ser usado para fazer o chassi, a roda de tração, o dele lá é um pneu, esse de bicicleta, eu não vou usar essa roda aqui pessoal, vocês que lembram aí que eu tentei colocar ela na plantadeira, mas não aprovou, então já vai ser utilizado todo o projeto, estou achando que ela é um pouco pequena, mas eu vou só dar umas barras, uns pedacinhos de barras nela, para melhorar mais a tração, para que dê certo, eu só vou ter que conseguir uma coroa de cop, ou um pinhão, vamos ver qual é o que vai dar aqui, vamos acompanhar aí o desenvolvimento desse projeto, mais um projetinho aí do mundo das invenções, né, que é o pulverizador para o tratorzinho caseiro, utilizando a bomba costal, né, aí vou sair nisso aqui, eu vou fazendo essa filmagem, eu não tenho um caminamento, né, como você disse, meus vídeos, eu não tem como eu mostrar o passo a passo, tem que fazer, né, então eu faço um pouquinho, faço o vídeo, mostro, faço um pouquinho e mostro, aí depois eu junto, né, os vídeos aí, e coloco para vocês aí, até recebi críticas aí, né, alguns, isso que eu não mostro fazendo, mas é porque eu não tenho um caminamento, né, pessoal, então, parece que, ó, vocês me entendam aí, essa parte aí, né, eu não mostrar exatamente fazendo, né, teria que ter um caminamento filmando e eu fazendo, né, preparando as peças, soldando, cortando, mas eu, infelizmente, eu não tenho, eu tenho um tripézinho ali, mas é muito chato com o tripé, eu não consigo fazer e controlar o tripé, e fica os vídeos esquisitos e não dá certo, às vezes eu boto para filmar um pouquinho alguma coisa, mas é complicado só com o tripé, sem ter o caminamento, então eu peço que vocês entendam isso aí, né, mas eu sempre o faço e vou mostrando, então eu curto aqui, né, faço vários videozinhos, entendeu, eu estou mostrando aqui o material que eu vou começar, vou dar uma pausa agora, aí vou fazer um pouquinho, aí eu faço outro vídeo e mostro, e vocês vão acompanhando aí, no final dá para entender, né, se a pessoa assistir direitinho vai entender como é que foi feito o projeto, né, então é isso aí, vou dar uma mistura nele aqui, dar um início, aí já cortei pessoal aqui, o chassi, esse aqui é o chassi, ó, o chassi vai ser isso, aqui vai ser o local só de prender no engato, né, a largura dos bracinhos lá no meu trator é essa, né, é 40 centímetros, aqui vai ser só dado uma chapinha para cá e duas para cá, que é onde vai acoplar, né, aqui no meio vai ter um para cá, que vai ser o, para fixar o terceiro ponto, esse é esse tubo aqui, ó, eu vou usar ele, ele já está no tamanho aqui, só dá uns acabamentos, vou fazer ele, ele tira essas pedacinhos aqui, aqui é o acoplamento, né, vamos acoplar no, lá a rodinha, né, a rodinha, ela é pequena, mas eu vou soldar uns pedaços de barra nela, ali, então ela vai crescer, né, para melhorar a tração, a bomba pessoal, a bomba vai ser, a bomba vai ser atravessada assim, a do, do projeto que na, lá, na carriolazinha, a bomba trabalha assim, só que, é, teria que ser mais longo aqui, né, para poder colocar ela assim, aí eu, 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 eu queria um negócio curtinho, né, melhorar a curva do tratorzinho, quanto maior, mais, mais trabalhoso fazer as curvas, né, a ponta lá, aqui vai ficar curtinha, a bomba vai ser colocada assim, aqui vai ser feito um mancal para cá, aí vai vir a corrente, nesse mancal, vai ser colocado o pinhãozinho que eu vou colocar aqui, né, com a outra ponta para cá, que aí já vai ficar alinhado com a, o braço da bomba lá, né, nessa ponta de eixo que vai ficar para cá do mancal, que vai ser soldada a bielazinha, né, para acionar a bomba, vai ser para cá, então a bomba vai ficar assim, eu vou só fazer aqui ainda um da largura, que é a bomba, eu vou soldar um pedacinho para cá e outro para cá, para ficar tipo encaixado, quando encaixar ela dentro, ela não se mexer para nenhum lado, né, aí eu só coloco uma cinta nela, pega a pega desse ferro, por cima dela, para isso, ela fica fixa assim, aí aqui nessas pontas, eu vou ter que arranjar, eu vou ter que arranjar o material para, soldada aqui para cima, né, tipo o U aqui, grande, gigante, nesse U vai ter o, vai regular o, as duas barras, né, as barras vai ser uma para um lado, da outra para outro, tem que ser com dobradiça aqui de um lado e do outro, para poder fechar elas quando for o transporte, né, isso aí, eu vou fazendo aqui e vocês vão acompanhando, não tem como eu mostrar fazendo, mas não tem bicho, tá vendo aí, ó, é de sucata, pedaço de ferro, o cara faz com o que tem, né, se tivesse uma cantorneirazinha, ficava mais bonitinho, mais organizado, mas eu aqui, eu faço minhas coisinhas, vocês que me acompanham, é com o que tem, eu tenho esses pedaço de tubo, para fazer o sistema ali de regulagem, eu já vou ver o que que eu vou fazer, eu tenho aqui um, eu tenho esses material aqui, eu vou dar uma examinada, se dá para aproveitar eles, apesar que ele é um T, né, T é aí mais complicado, mas se eu, se eu vou lá, um jeito de fazer uma regulagem aqui, eu vou estudar, tem muita tranqueira aqui ainda, cadastro de coisa, eu, de acordo com o que o cara vai fazendo, o cara vai, vendo o que que vai se vindo, e no final, vamos ver o que que vai dar, né, a bomba vai ser acoplada aqui em cima, né, atravessada, nesse meu projeto, vamos ver como é que vai ficar, bem-vindo agora, né, Obrigado.